Pode esperar, meu milagre vai chegar, Basta acreditar, nele confiar. Pode esperar, teu milagre vai chegar, Basta acreditar, nele confiar. Ele é santo, Deus generoso, Tão alegre e bondoso. Teu milagre vai chegar, pode confiar, Em nome de Jesus, Ele realizará. Pode esperar, meu milagre vai chegar, Basta acreditar, nele confiar. Já posso sentir, em teu coração, As bênçãos, do teu Salvador. Alegria imensa, Amor verdadeiro, Entrega a tua vida, A Jesus. Amor verdadeiro, Entrega a tua vida, A Jesus. Pode esperar, teu milagre vai chegar, Basta acreditar, nele confiar. Acredita, não desistas, A verdade é Jesus. Acredita, acredita em Jesus, Pois é Ele quem te conduz, Te conduz, Te conduz, Te conduz, Te conduz, Te conduz. É Ele o caminho e a luz, Pode esperar. É Ele o caminho e a luz, Pode esperar. É Ele o caminho e a luz, Pode esperar. É Ele o caminho e a luz, Pode esperar.